O investigador da Polícia Civil do Pará, lotado na cidade de Anajás, no arquipélago do Marajó, é investigado após reagir a uma suposta invasão e tentativa de assalto durante a madrugada do último sábado, dia 2. De acordo com a Polícia Civil, o agente estava de folga com amigos em casa quando dois elementos, com terçados, tentaram invadir a residência e assaltar. Surpreso, o investigador deu voz de prisão contra os bandidos que insistiram em forçar a porta. O policial reagiu disparando contra os invasores, sendo que um deles foi atingido e o outro conseguiu seguir fuga. No mesmo momento, seu amigo e vizinho, Fábio de Lima Freitas, que estava no local, também foi alvejado acidentalmente. A polícia foi acionada e prendeu um invasor ferido após o atendimento médico. Ele foi identificado como Cleidem Melo Palheta. O outro também foi identificado, Leandro Coelho Pimentel, porém, continua foragido. O crime aconteceu aqui no bairro Cidade Nova, periferia da cidade de Breves, Avenida Bagre. Fábio ainda foi socorrido e encaminhado para a unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A família contesta a versão. E diz que a dupla de invasores foi até a casa do policial horas antes, atrás de drogas, e que ambos foram agredidos pelo agente. Os dois se armaram com terçados e retornaram à casa de Júlio para se vingar da agressão. E foi aí que tentaram invadir a casa. Eram duas pessoas, e um treçado. O Júlio, em vez de peitar, de ir para cima, sei lá, tomar uma iniciativa correta, ele fez o pior que deveria ter feito, entrar em casa onde está seus filhos, onde está sua família. Se acovardou, entrou em casa, deixando o Jair lá de fora e o Fábio, que estava aí. E os caras meteram o pé na porta, cortaram a porta dele. Algumas testemunhas ainda afirmaram que os disparos feitos pelo policial foi por debaixo da porta, já quebrada pela dupla. E assim, Fábio, que estava do lado de fora, na frente da casa, foi baleado com dois tiros. Quando roubaram uma parte da porta dele, ele varou a arma para fora e disparou, feito doido para todo lado. A comunidade toda fala essa versão, toda a comunidade aqui. Varou a arma para fora, ficou atirando para todo lado, feito maluco e acertou. Primeiro, o Marcos unia que ele já estava errado. Ele está bebendo, está usando arma e está bêbado, certo? São três da manhã, ele está bebendo, certo? Ele espanca que poderia ter ligado para a viatura, poderia ter chamado a guarnição, olha, tem dois elementos aqui, pedindo droga, prender ele. Ele não estava fazendo esse trabalho, não tinha por que ele descer, espancar os caras, fazer tudo isso. Ele espancou, os caras voltaram para tirar fora e acabou sobrando para o Fábio Lima, que é meu irmão, que veio a óbito depois de dois disparos. É difícil, a família está contestando. Ainda segundo a polícia, a Júlio prestou esclarecimentos na Superintendência Regional de Polícia Civil, espontaneamente. E a investigação sobre o caso segue, assim como as buscas pelo outro suspeito. O corpo de Fábio foi enterrado nesse último dia 3 pela manhã. Ele deixa uma filha e uma esposa. Queremos saber quais são os procedimentos, vamos buscar os meios cabíveis para que seja punido, para que o Estado venha arcar com isso, trazer o meio de dar um amparo para a filha do Fábio Lima, que era o cidadão do bem, que não tem passagem nenhuma pela polícia.